A criança já entende da nossa mensagem da esquerda brasileira. Companheiras e companheiros, essa eleição, ela se diferencia de outras por um aspecto que para mim tem marcado muito. Ao invés de nós candidatos, muitas vezes, termos de nos esforçar para discursar com as pessoas, elas acabam revelando para nós o melhor e mais maravilhoso e emocionante de todos os discursos. Quando nós ouvimos uma mãe dizer que graças ao Bolsa Família, ela passou a ter condições de fornecer alimento para os seus filhos, ou então uma outra mãe que vem e nos mostra a casa nova, os móveis novos dentro da casa e ela diz, isso eu devo ao Lula, a Dilma, ao PT, porque graças ao Minha Casa Minha Vida eu tenho um teto para me abrigar com a minha família. É ouvir depoimentos emocionantes, como há pouco nós ouvimos da própria Díg, nossa companheira candidata, que só estuda porque tem o ProUni ou porque tem expansão das universidades públicas federais e mesmo o restabelecimento da nossa UERGS aqui no Estado. Nos emociona ver um agricultor que só podia entrar no banco para ver qual era o bem que ele ia apenhorar para pagar a dívida, agora mostrando o trator novo lá no galpão, ordenhadeira, investimentos que o nosso governo do Estado fez na terra, na política de assistência técnica e extensão rural, que agora beneficia as famílias. É esse depoimento do nosso povo que deve nos emocionar e nos motivar para essa campanha. É o nosso povo trabalhador que merece a nossa luta, a nossa garra, a nossa determinação. E eu vejo na pessoa do companheiro, eu vi no Bom Gás o melhor espelho para nós trabalharmos nesses dias que faltam para a reta final da nossa eleição. O Bom Gás, para além das lutas pela ética na Assembleia e lá na Câmara Federal, é aquele companheiro que consegue conciliar o mandato parlamentar e respeito aos movimentos sociais. O Bom Gás se mostrou aqui na capital dos gaúchos e lá em Brasília como um articulador exemplar que zona esforços, que valoriza o movimento popular e muitas vezes inclusive faz os nossos governos perceberam que outro rumo deve ser tomado a partir da opinião do movimento social. São deputados que nem o Bom Gás, que merecem a nossa credibilidade, a nossa luta, a nossa determinação. Por isso eu estou plenamente convicto. Nós teremos em Brasília dois autênticos representantes do povo trabalhador que liderarão, entre vários outros, a melhor e mais importante e necessária reforma política desse país. Eu quero ser deputado Estaval, ao lado do Tarcísio, da Sofia, da Ti, para estarmos lado a lado com o Bom Gás e com o companheiro senador Olívio Dutra para fazer uma reforma política e as campanhas serem decentes e serem disputadas pelas propostas e não pelo poder financeiro. Isso é possível. E eu sei que cada um e cada uma vai sair daqui mais energizado para trabalhar muito até as 17 horas do dia 5 de outubro para nós conquistarmos efetivamente a nossa vitória, que é a vitória do povo trabalhador. Porque assim nós garantiremos ao Bom Gás que a nossa gente vai vencer. Grande abraço.